salve tropinha jogamos aqui em outra plataforma aqui plataforma nova a roletinha se vocês já conhecem essa aqui tropa roletinha tá pagando muito tropa girou sacou meu parceiro vocês vence cadrasto deposita o mínimo 20 reais e já pode tá aí jogando né aqui eu botei 20 reais já tô com a banca de 60 ganha já 40 de lucro aqui são os valores você e aí e aí e aí o é e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.